Governo Timor-Leste, Lirussi, Secretário de Estado de Proteção Civil, Ramuto com o Ministério Interior, realiza encontro-cooperação no Governo Norte Território Austrália e a área de proteção civil. Encontro-cooperação, Liralau e a Palm Business Center, Sorigmas Terça. Secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim José Guzmão dos Reis Martins, Liralau e a Jornalista Lirussi Conferência e Imprensa até tem, encontro-cooperação na cooperação no nosso área de proteção civil. Liralau e a Jornalista 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 Liralau. em pandemia, eu daddy um acíio e a Jornalista Liralau e a Jornalista Liralau e a Jornalista Liralau. o Governo Norte Território de Austrália. O Comissário de Polis, Fire and Emergency Service, Jaime Chalker-Dehan, é uma operação importante sobre a desastres naturais de Timor-Leste. O Comissário de Timor-Leste e as threats que ocorrem aqui por eventos de natural weather, floods, bushfires, e nós queremos garantir que, com um parceiro e uma relação forte com Timor-Leste, que nós estamos aqui para proporcionarmos experiências e compartilharmos as leis das aprendidas que nós tivemos em lidar com essas respostas. Denise D'Acosta, STL News.